Bom pessoal, para você que nos acompanha, terça-feira 31 de março, o último boletim atualizado que nós temos mostra que em três dias mais do que dobrou o número de casos aqui no ABC confirmados em relação ao coronavírus. Neste momento, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, ABC tem 105 casos, 40 em Santo André, 33 em São Bernardo, 27 em São Caetano, 2 em Diadema, 2 em Mauá, 1 em Ribeirão Pires e nenhum em Rio Grande da Serra. Repito, casos confirmados, 105 até este momento no ABC.